E para o gato É tanta skin da área que eu nem consigo escolher Eu tô em dúvida entre a colegial e a guardiã estelar que eu acabei de comprar Hum, qual será que eu uso? Pra que a dúvida, querido invocador? Olha esse copinho celestial passando Hum, realmente? Pera aí, olha essa mini saia, cara, que irado Queridinha, me fala que o colar é muito sexy também, viu? Essa coisa de garota mágica nem é o que os meninos gostam Fala com a calda, porque esta raposa não está te ouvindo Só não sou totalmente perfeita, porque sou modesta Querida, nós somos área, minha área é perfeita Só porque você tem mais falas e efeitos de bunda Você não fica que minha skin não tenha valor Minha filha, você é uma aprendiz de meninas malvadas Enquanto eu sou a própria Regina Jorge Se a minha skin vale bem mais RPs Desculpa, eu sou bem melhor Ups, digo bem mais valiosa que você Então a escolha me parece óbvia Realmente 1820 pra 720 é uma bela diferença Olha aqui sua cópia barata do Sailor Moon Essa sua roupa não tá com nada E se tratando de se apaixonar e encantar o inimigo Eu sou bem mais afetiva E tô bem mais amada em teus ataques Você é tão anos 90 Eu tô meio ocupada Eu posso te ignorar mais tarde? O quê? Você não ouviu nada do que eu disse? Ah, eu te ouvi Só não dei bola Nossa, ai, essa doeu até em mim Você é bem mais irritante do que eu pensei Mas eu já ouvi para cada vez com mim Oh, você queria minha atenção Ha, 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 ha Que debochada Nossa, para, essa é tão chata Ai, você se irritando é tão cuti-cuti É, eu gostei dessas falas da Guardiã Estelar Elas realmente devem te ultrar o inimigo Ha, 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 ha Vou escolher ela mesmo Ah, não acredito Na próxima vez eu vou tentar me importar Prometo Aê, gente Obrigado, meninas